Vamos voltar a falar com a nossa Bruna Frender, porque ela trouxe a informação pra gente de um soterramento de um trabalhador aqui no Butiatuvinha, em Curitiba. O que mais você apurou de informação? Esse homem morreu, teve mais um trabalhador ferido, o que você já levantou a mais informação, Bruna? Isso, Jasson. Então nós falamos ao vivo aqui da rua João Budel, no bairro Butiatuvinha, em Curitiba. O Bustinasco tá mostrando pra gente, inclusive ele vai se aproximar ali, perto da escada onde está o corpo, a gente não vai mostrar o corpo desse trabalhador, de aproximadamente 60 anos de idade. Ele estava acompanhado de um outro trabalhador, só que esse recusou atendimento, ele não teve ferimentos graves, né? Mas infelizmente esse trabalhador de 60 anos de idade, ele faleceu ainda no local. Eu vou conversar agora com o capitão Romanilk, do primeiro grupamento dos bombeiros. Capitão, o que que dá pra explicar, né? O que que aconteceu? Aqui a gente tem informação de que esse trabalhador é terceirizado da Prefeitura, aqui é uma obra, né, pra colocar asfalto, mas o que que teria acontecido pra morte desse trabalhador? Boa tarde. Boa tarde. Então, eles estavam trabalhando pra fazer a colocação das manilhas, antes de ser colocado o asfalto, né? E de uma galeria fluvial, e no momento em que estavam dois trabalhadores fazendo os procedimentos, embaixo a terra veio cair em cima deles, e um acabou se vitimando fatalmente. E esse trabalhador é o que estava com ele? Licença, senhor. O senhor quer falar um pouquinho com a gente? Desculpa, deixa eu falar contigo um pouquinho. Como é que é o seu nome? Diego. Oi? Diego. Diego, sinto muito aí pelo que aconteceu. Você tá bem, Diego? Como é que foi o acidente? Ah, mas eu não sei falar, só os mordões da gente, não deu pra fazer nada. Sinto muito, viu, Diego? Ele tá, não tá muito bem pra conversar agora, né, Jasson? Mas, infelizmente, então, como o capitão explicou pra gente, foi a manilha, né? Foi a manilha que acabou, então, batendo, ele bateu a cabeça nessa manilha, uma manilha muito grande, né, capitão? É uma manilha pesada, e dentro dessa obra que a gente vê, Chinasso, ó, vamos mostrar mais aqui, Chinasso? Não tem tanta terra assim, viu, Jasson? Olha só, não tem muita terra, mas a manilha é grande, e essa manilha, então, né, teria sido aí o principal motivo da morte desse trabalhador de 60 anos de idade, trabalhador terceirizado, então, da Prefeitura de Curitiba. A gente, é isso que tem de informação por aqui, o João Budel, aqui no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, viu, Jasson? Ok, Bruno. Volto com você. Tá bom. Bruna Freire, trazendo essa triste notícia da morte, então, de um trabalhador, né, ele que atuava ali nessa obra, no Butiatuvinha, nesse deslizamento da terra, a manilha teria rolado, né, e acertando o trabalhador, provavelmente isso. Bom, depois as perícias vão apontar exatamente a causa da morte desse trabalhador. Lamentavelmente, a nossa solidariedade a essa família.